salve meu povo flash ice aqui na área e eu vou pegar esse cristalzinho aqui boa sorte pra gente só que antes deixa eu te mostrar pra vocês campeões que eu não tenho que eu queria agregar na minha conta dos daqui seria apocalipse, arcanjo, colossus, avoc, homem de gelo, magneto, manchester também não seria ruim, professor x agora a classe habilidade que eu não tenho né fora as aplicações, hitmonker, greenpool, falcão, elza, nick, rei do crime e viúva, viúva negra branca que pode diferenciar ela né acho que tá aqui embaixo vamos lá, bosta aí pra gente cristal maravilhoso, abençoado, gê queijo, abençoado, 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 Esse aqui foi o primeiro campeão 4 estrelas Full, meu Cara, eu gosto dele, mas Ele tem um bloqueio perfeito, pelo menos E aí